Rondas NBA, começando, Gabriela e Golden State que apoiou do Laker, mas depois ganhou do Restore Rockets e hoje eu não vou falar do Golden State Tá bom, não fale mesmo Ou o Curry tomou um tombão ali, metendo uma bola que ele teve que sair do jogo Ai, acabei e disse que eu não ia falar do Golden State Bruno, mas sou eu, não é você Tomou e doeu Sabe aquele estômago de criança que você cai pra trás e aí você cai na quina da escada E aí pega bem no seu cox Fiquei muito chateado por ele Saiu, mas tá tudo certo porque eles ganharam o jogo Não quero falar, não vou falar Tá bom, pronto Então tá bom Só quero falar, gente, que não sei se vocês entenderam Porque a gente tá aqui numa realidade Muito bem diferente da do resto do mundo, infelizmente Mas na NBA Tá tendo público agora Não é um grande número, mas Sei lá, teve jogo aqui que eu anotei Que foram 3 mil pessoas Eu acho 3 mil pessoas um bom número Nesse jogo aqui que eu vou falar Do Knicks teve 1.600 pessoas Achei pertinente Falar isso pra vocês Que eles já estão sendo vacinados e que vai voltar tudo ao normal É isso aí E tá tendo jogo E daqui a pouco a gente vai ver os jogos da NBA E sim, aquelas coisas daqueles tampando tudo aqui E eles vão colocar pessoas Que alegria, vamos ficar com essa daí Já vamos começar com o Knicks e Nets Bruno, fala Knicks e Nets Knicks, Nets, Knicks, Nets, Knicks, Nets, Knicks, Nets Knicks, Nets, Knicks, Nets, Knicks, Nets, Knicks, Nets O Debbie Eu não quero falar muito do Brookings Porque a sensação é que eles vão ganhar esse campeonato Mas vou fingir aqui que não vou falar sobre isso Pra não jogar zica neles Mas eles continuam, são o Kevin Durant Só que com o Kyrie Irving e o James Harden Que tá tipo de zoeira com a nossa cara Tipo jogando fino do basquete 21 pontos, 14 rebotes e 15 assistências Não sei né Tipo, é isso que eu tenho pra falar do James Harden Peguei dois jogos do Knicks Que eles perderam Mas tudo bem Mas eu quero dizer que eles estão jogando muito bem o Knicks Que eu zoei na pré-temporada Que eles não tinham pego ninguém E eles conseguiram se acertar O Randolph jogou super bem E ele ficou putaço Foi pra cima da juizada Que a gente já falou aqui Que a juizada tá um pouquinho assim Passando um pouco dos limites Mas foi uma bola Que o Kyrie Irving Ele foi chutar O Kyrie Irving tirou a bola dele E a juizada deu andada E não deu falta E ele ficou putaço E o Knicks tinha acabado de tirar Tipo, uns 19 pontos de vantagem E aí depois teve falta E aí teve lance livre E o Knicks perdeu Com o Brooklyn Sem ainda a Kevin Durant Que eu já falei Mas Acredito no potencial do Knicks Um ponto aí importante É que foi a andada, né Do Julius Randle Ele deu uma andada A bola não saiu na mão dele É, mas ele queria a falta, né Ele queria a falta O Kyrie Irving deu um tapa na bola O Kyrie Irving deu um tapa na bola A bola se mexeu na mão dele E ele quis continuar Ah, Bru, mas Ali pra mim ele meteu o louco E não deu certo Ali não foi Ali foi a andada dele Se a bola tivesse saído da mão dele Ele tivesse pego a bola de novo E caminhado Beleza A bola não saiu da mão dele Continuou ali em contato Inclusive eu tive até um Um mini Um micro debate Com o Guilherme Giovanoni Sobre isso Ah, quem é esse cara? Conversei com ele sobre isso Se eu falei assim Será que foi mesmo? Não, então Você falou no nome? Presta atenção Apareceu Olha lá Ele confirmou Vai fazer uma Vai fazer um strip aí pra você Falando aqui um pouquinho Do Brooklyn Nets Eu lembro uma história Muito parecida Do Golden State também Que perdeu pro Toronto no final Próximo jogo, Gabriela Quero falar de Knicks e Filadélfia Filadélfia que tá sem o Embiid O Embiid tá machucado ainda Não jogou esse jogo Nem o jogo de ontem Contra o Milwaukee Ben Simmons com 16 pontos e 13 rebotes E o Seth Curry com 20 pontos Sexta vitória seguida do Filadélfia Harris com 30 pontos Acertou 7 deles seguidos no final do jogo Ele tava putaço Porque rolou ali Um que ele achava que tinha que ir pro Alta Game Então agora ele tá pataço Então jogou muito O Filadélfia ganhou E assim Foi um jogo apertado 96 a 99 Por isso que eu tô falando Que o Knicks tá vindo bem Aqueles coitados Não conseguem, né? Tipo, eles precisariam de alguém Mas não é que a gente vai dar uma ajudinha pra eles Continua em primeiro Vai ser também a mesma história? Estarem em primeiro e não vamos chegar na final? Como é que é, Bruno? Você que é oráculo Não, eu acho que o Filadélfia tá de bobs Filadélfia e Brooklyn Quem que ganha? A probabilidade sempre vai ser pro Brooklyn Não tem nem o que discutir Mas isso não tira o fator que o Filadélfia tá jogando muito bem essa temporada E tem tudo E pode sim Tirar o Brooklyn Mas se você tem que fazer uma aposta aí online Vá no Brooklyn E eu acho Que a gente sempre falava que a Conferência West era mais forte A gente sempre falou isso, né? Que era, né? Que geralmente a Conferência Leste sempre tinha dois times mais fortes Mas aqui eu tô vendo Essa Conferência Leste vai ser sensacional Porque a gente tem Filadélfia e Brooklyn Milwaukee, Miami e o Charlotte Que também tá jogando muito A Conferência Leste já ficou um pouco mais forte, né? Mas eles concentraram tudo em um único time Que é o Brooklyn Nets Não, Bruno! Vai dar bom! Tem o Milwaukee Tem o Miami Tem o Chile Eles não tem oito times aí, Gabriela A gente não consegue listar oito times fortes Tem sim! Lá na Conferência West eu consegui listar dez Eu acho que tem Já deixa aqui nos comentários Se você acha que a Conferência Leste tá ótima E que vai ganhar esse campeonato Eu acho que o campeão vai sair da Conferência Leste esse ano Vamos aproveitar aqui Engastar que a gente tá falando de Filadélfia Ontem nós tivemos Filadélfia e Milwaukee Como a Gabriela já disse Embidão não jogou Estava muito bem vestido Muito bem trajado Com um papatinho lindo no pé Que comentário é esse? Tava ótimo Com um look Porque ele tava Os caras filmaram o papatinho dele lá O destaque aqui que eu queria falar É que foi um jogo muito pegado O Milwaukee conseguiu recuperar no final do jogo O Philadelphia abriu uma boa vantagem O Milwaukee recuperou essa vantagem Milwaukee virou Chegou a virar a partida Deixando três segundinhos ali no final Para Filadélfia chutar a bola Korkman chutou uma bolinha de três ali Tanto que eles nem foram marcar O Divin Chainson só tentou ali Roubar a bola Ele viu que não roubou E liberou Falou amigo Chuta Se der certo Prorrogação Se não der A vitória é nossa Chutou Acertou Foram pra prorrogação E aí brilhou a estrela De Antetokounmpo Que foi numa infiltração Meteu uma bolinha de dois Depois meteu uma bolinha de três Depois dando um step back Step back Ele meteu a bolinha de dois E aí o que ele fez Ele saiu andandinho comemorando Aí ele sentou no meio da quadra Para dar aquela provocation E aí eu falei Ah se o Embiid tivesse em quadra Ia ser da hora agora Porque o Embiid não ia querer perder esse jogo Mas nem ferrando E tem um histórico de pessoas Que já sentaram na quadra aí E já se ferraram já Só que aí não foi o caso Porque ele sentou já Porque ele tinha certeza Esse jogo tava ganho Aí ele deu aquela zoada Só que isso A gente vai lembrar A gente lembra hoje Amanhã a gente já esqueceu É Mas você pode ter certeza Que está registrado no coração De cada jogador do Filadélfia Ai gente Eu acho que eu Deixa ele sentar na quadra Meu Deus do céu Como se ninguém nunca tivesse comemorado O cara meteu dez pontos Dez pontos da prorrogação Gente O cara jogou muito Deixa ele comemorar Coitado Não Eu não ligo Eu acho que ele tem que ir mais É que fazer a zoeira mesmo Mas o que eu acho legal É que ele cria Uma rivalidade assim Inocente Inocente? Ele criou aquela rivalidade Assim inocente Ele foi lá e plantou A sementinha Você acha que o que? O Embiid tava ali na quadra E ele falou Nossa que engraçado Você acha que ele ficou pensando nisso O Embiid? Eu acho Eu acho que Bruno A gente brasileiro latino A gente Tá acostumado com outras coisas A gente tá tipo A zoeira nossa Não tem limite E eu acho que os americanos Não dão conta O cara sentou Gente O cara sentou O cara sentou Ele podia fazer tantas outras Ele podia dar uma sambadinha Ele podia fazer umas coisinhas Ele podia Aqui ó E aí os caras tão putos Porque o cara sentou no chão Bruno Se fosse o jogador Eu já ia preparar Umas cadeiras de praia Um cooler E aí na hora Que a gente Tivesse ganhando O próximo jogo Contra o Milwaukee Na hora que Pedissem tempo Eu puxava a cadeirinha E sentava no meio da quadra Assim ó Você podia passar a bola Colocava o óculos de sol E sentava aqui ó Sabe Que nem Que foi na copa O brasileiro Meteu a embaixadinha Quem foi o Romar Quem começou a meter a embaixadinha Não Isso foi Corinthians e Palmeiras Olha lá O Brasil Entendeu O brasileiro O cara fica fazendo graça Sabe A gente tá acostumado Com essas coisas aí No futebol Os caras não chegaram E zoaram O Rafinha Do Flamengo Falando que ele Ele ficava só no banco Então ele só dava A Gatorade Pros jogadores Que ele não tava Fazendo diferença nenhuma E aí eles foram campeões Aí o Rafinha Chegou na galera Ele veio puxando O coolerzinho Assim Perguntando pra galera O que que é a Gatorade Então cara É isso Malandro A gente Brasil O cara aceitou na quadra Pelo amor de Deus Vou só citar aqui Dois joguinhos rápidos Clippers e Dallas Que fizeram dois jogos O jogo um Que foi segundo E o outro Que foi o jogo dois Primeiro joguinho Deu Clippers Foi joguinho do Kawhi Do Paul George Nossa senhora O Kawhi estava impossível Ele só fez 22 pontos Mas foram pontos cruciais No jogo Oito rebotes Sete assistências E no finalzinho ali Quando o Dallas Começou a grudar ali Porzinhos mandando bem Dante fazendo 16 assistências Nesse jogo Mandando bola de três Também ia dar com pau Quando a gente achou Que ia dar um joguinho No final Quando estava 5 pontos De diferença O Paul George Uma hora foi lá No finalzinho Para tentar fazer a bandeja Não conseguiu O Kawhi roubou o rebote Na mão do jogador O Kawhi arrancou a bola ali Fez a cesta E depois o Paul George Meteu uma de três ali Na cara do marcador E aí acabou o jogo ali Primeira vitória Foi do Clippers E aí aquilo ali Deve ter ficado Na garganta do Dallas Aí tivemos jogo 2 O Luquita falou Mano Um jogo só vocês levam Dois não 42 pontos O Luquita deitou Nesse jogo Dispensa comentários O destaque do lado Do Clippers Fica pro Paul George Só fazendo comentário Sobre esses dois times Pra mim Clippers Tá fazendo certo Não é mais o foco Tá jogando ali quietinho Fazendo arroz com feijão Nos playoffs A gente vai falar muito deles E o Dallas Vai Não vai É um nível abaixo Do Boston Mas segue o mesmo esquema Do Boston Vai Eles estão com Perdeu Ganhou Ganhou Perdeu Não Eles estão em oitavo Eles estão em oitavo Nossa Na frente do Golden State Nossa Grande mérito Golden State Não dá né Gabriela Não dá Mas eles vão estar Na frente de quem? Do Denver? Não dá pra estar Na frente do Denver Do Portland? Não dá pra estar Na frente do Portland Vamos falar do Portland agora? Encerrar esse rodado NBA Com Pelicans e Portland O Portland que tava perdendo De 17 pontos E aí O Lillard ativou O modo Game time Malandro Não tem Não tem o que fazer Com esse Lazarento É 50 pontos E 10 assistências 20 deles No último quarto 50 pontos Eu quero começar aqui a campanha Já vou falar Já vou falar Vou soltar hein Campanha Lillard De MVP Sério Tem que dar pra ele Pelo amor de Deus Esse cara é um monstro Na quadra Tão em sexto lugar Quer dizer Pera Tão em sexto lugar Ou seja Tão subindo Já tô feliz Porque isso garante Ali um MVP Pra ele Já quero que eles ganhem Todos os jogos Tô chateada Ah e tem que falar Que o CJ McCallum Voltou hein Depois de lesão Com 10 pontos Graças a Deus O que ajuda muito É exato O Porto Exato Graças a Deus Eu acho que há um tempo Há um tempo Já essa discussão Que o Lillard tem que estar Ali entre os maiores Pelo amor Essa temporada Não tem nem discussão Que pelo menos Um top 3 Ele tem que estar Não tem discussão Que ele tem que estar Entre os finalistas Ali pro MVP Com o Embiid Teve aí já Um histórico maior Durante a temporada inteira Então o Embiid Tá ali na frente O Yokichi Ele oscila um pouco Mas também Eu acho que Se for pra listar São esses três Hoje que estão Na briga pelo MVP E eu acho que assim Tudo depende De como o Embiid Vai voltar Porque a gente já tem Um restantezinho aí De um mês e meio Praticamente De temporada regular E eu acho que agora Essa reta final Vai decidir E o Lillard Apareceu forte agora Nessa reta final Então assim Se o Lillard Mantiver esse nível E o Embiid E o Yokichi Começar a dar Umas quedinhas Ele tem muita chance De ser MVP E eu não acharia ruim Se ele fosse não Nossa Pelo amor de Deus Ficaria na hora Na verdade Eu ficaria feliz Com os três Porque eu gosto muito Dos três E eu acho que Os três merecem Mas o Lillard Ele tem um histórico Já na NBA Que não é Tipo O Embiid e o Yokichi Eles começaram A aparecer agora Bem Muito bem O Lillard Miliano que ele carrega Olha o tanto de playoffs Que ele carrega Na última bolinha Olha o tanto de game winner Que esse cara tem Em cima dos outros Então assim O Lillard tem um histórico Tem um highlight Tem um highlight Aí no YouTube Tem highlight Só de game winner Só de game time Você olha Você fala Não acredito Não é possível Que esse cara Meteu essa bola É histórico dele É histórico dele Então ele vai meter A bola assim 50 pontos Candidato MVP É isso É a jornada NBA E aí Gabriela Nossa Bruno Conseguimos gente Deve tá travado tudo Tá tudo bem gente A gente Então tá Gabriela Acabou Então tá Gabriela Então tá Beijo Bruno É nóis cara Beijo